Para que os senhores também sejam guerreiros, serão forjados no fogo! A primeira lição que eu aprendi foi, você vai cair. Você vai cair o tempo inteiro, você vai cair mais do que você vai ficar de pé. E é por isso que aprender a cair é mais importante do que aprender a ficar de pé. E a segunda coisa que você precisa saber é o que te motiva a levantar. Porque para levantar você precisa ter uma motivação. Você tem que levantar rápido para tentar de novo. E juntando essas duas coisas, que são os dias de zona de conforto e os dias que você se puxa um pouco mais, porque as coisas costumam acontecer quando a gente sai da nossa zona de conforto, é que gera evolução. E esse é o meu motivo para continuar. É buscar a evolução. É ser melhor amanhã do que eu fui ontem, mas sem perder o foco no presente. Curtindo o meu momento e não pensando no que já aconteceu ou no que está para acontecer. Eu nunca me conformo com o que eu já fiz. Eu sempre busco novo e acho que eu consigo me superar a cada dia e a cada vez que eu amo. Isso faz com que eu seja uma pessoa aberta para novas oportunidades e para aprender com os meus próprios erros e buscar novos conhecimentos e estar aberta a pessoas que tenham alguma coisa para me ensinar ou situações que tenham alguma coisa para me ensinar também. E acho que isso é uma característica em comum das pessoas que são bem-sucedidas. E só o que importa é o que você tem para fazer. É uma coisa que tem que ser sentida. Podia ser uma limitação, mas acabou sendo minha maior força. Ser o primeiro em qualquer coisa que vocês façam é explorar um território que não tem mapa. Você não sabe o que vai acontecer depois. É desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. Ele só nunca foi feito antes, mas alguém tem que ir lá e fazer. E vale a pena, porque depois você percebe o quanto isso inspira outras pessoas que vêm atrás de você a fazerem o mesmo. Só que eu percebi que o tempo inteiro eu estava distraída demais para dar atenção para ele. Então, de alguma forma, ele me perseguia e eu ia dando olé, lidando com ferramentas que eu julgava serem as melhores. Porque eu percebi que a mudança não é racional, ela é política. Então, eu sempre tentei lidar com inteligência em vez de força. E a resposta para essas pessoas veio não em forma de palavras, mas em forma de acontecimentos. E as pessoas me perguntam também se eu não tenho medo. E é óbvio que eu tenho medo, eu não sou louca. Só que eu não fico pensando no medo. A gente tem mania de pensar que a gente é o centro do universo, né? Mas não é. Eu acho que eu aprendi com cada erro. Todas as vezes que eu caí, eu percebi que eu estava mais perto do acerto. Cada vez que eu errava, eu sabia o que eu tinha que não fazer. Você tem a vida que você merece. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo, a sua capacidade de se vitimizar, tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Então toma muito cuidado para você não achar que você merece mais do que na realidade você não merece. Porque você não tem as atitudes necessárias para estar no outro jogo. E eu entendia qual era o caminho para eu chegar no meu objetivo. Ou seja, eu concluí, ela vai chegar. É só uma questão de tempo e persistência. E é por isso que aprender a cair é mais importante do que aprender a ficar de pé. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.